Outro caso deste ano, né, de gripe A, foi confirmado na cidade de Itajaí. É uma criança de dois anos de idade que ficou internada durante o mês de abril no hospital Pequeno Anjo. Ela foi medicada com Tamiflu e não tinha tomado a vacina contra a gripe. O remédio tem um componente necessário, né, pra combater o vírus. Lembrando então que a campanha nacional de vacinação contra a gripe segue até o dia 30 de maio em todo o estado. E as crianças com até cinco anos de idade estão entre os grupos prioritários.